Ana Beatriz como sobra de um Naruto Naruto? Naruto! Aqui! Naruto! Você é Tati também? O que aconteceu? Onde está Tati? Tati, ele já vai ser a gente útil, não é mesmo? Eu não sei que é melhor Passando até o último tempo da academia Fui a uma terça Sabia que a mãe tem um piscinome E eu decorei todos, é fácil Adorava quando me precisava Fui a mostrar o quanto eu era inteligente Uma vez, tive que mostrar Como era a primeira vida que é de um piscinome Eu até sei que é fácil O Xenote Já vai demorando os sentimentos Mas importam as circunstâncias Os sentimentos são fraqueiros Eles deixaram descer No sentido do bebê Mas Sabeu Cães Cães O que eu vou ter pra dar almas pra ela?